Música Alô você que nos acompanha, um abraço do Marcão Rezinha, estamos começando mais uma jornada esportiva aqui no campo do Santa Terezinha, cidade de Sorocaba para esse jogo festivo entre amigos do Gé e amigos do Douglas, um jogo que marca data, um jogo de homenagem, aqui conosco hoje o Roia, artilheiro do Santa Terezinha por 10 anos seguidos fez muitos gols, sempre aqui junto com a gente, nesta manhã festiva aqui, junto com a gente aqui, o glorioso Roia, Roia, bom dia, é um prazer ter você aqui conosco a bola vai rolar, olhando aqui para a câmera aqui comigo, Roia, ser artilheiro por 10 anos não é para qualquer um, você é uma lenda viva e ainda vendo esse Santa Terezinha que respira, um dos maiores da cidade de Sorocaba, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqueles que nos acompanham pelo Youtube, seja bem-vindo meu amigo Roia Bom dia a vocês aí, o Santa Terezinha para mim, foi uma casa para mim meu irmão era goleiro, era jogar um aspirante seu aumento junto comigo e ele não foi campeão, porque o tempo nos levou a ele embora e eu fui vice-campeão com ele, cara e a camisa dele tem mais de 50 anos, está numa gaveta que eu vou deixar aqui junto com a minha camisa, 9, que tem mais uns 40 só que eu fui 3 exice e teve a honra de ser tricampeão 75, 77, 78 com gols ainda, fazendo ainda e o maior orgulho, como o Madia falava assim para mim você faz gol a hora que você quer, cara às vezes ele ficava emburrado comigo, deixava no banco, por que ele fazia isso? aí eu ia arrebentar e é essa glória, festa e eu fico muito feliz, porque eu fui 5 anos alternado campeão e levamos consecutivo o troféu transitório que está aí no estado troféu que está aqui, Roia, mas junto com o Roia também está o Furlan, Furlan vem aqui, bom dia o Carlos André vai pegar aqui, duas lendas junto ao Furlan uma satisfação falar com você você também que tem história no futebol sorocabano também aqui no Santa Terezinha essas duas lendas aqui, acabou de falar com o Roia uma história maravilhosa, ele emocionado por falar dessa história, gostaria que você falasse um pouquinho desse dia festivo, é uma alegria muito grande ter você conosco aqui no campo de Santa Terezinha só um detalhe dele falar, meu cunhado, sabia? seu cunhado? sua família, o esporte, o esporte até nisso une, né? já vai jogar e já cresceu o olho na irmã e ficou aí família, que beleza amigo, amigo amigo, amigo, o amigo deu o bote certo eu acho que aí tem coisa vou jogar do lado dele e gostaram, jogamos junto teve o prazer de ganhar uma medalha comigo eu fiz o nome dele também fiz o nome? feliz nessa manhã, né? a Judé, graças a Deus, tudo bem pra mim graças a Deus, estou aí e participando do Santa Terezinha até agora com 79 anos que benção e é um prazer estar aqui junto com vocês todos aqui, né? e quero estar sempre aqui, não quero não esquecer daqui que a gente nunca esquece quando é bom, né? exatamente nós estamos aqui no Campo Santa Terezinha com essas duas lendas que marcaram época e serão eternizados para sempre aqui no Campo do Santa Terezinha no esporte sorocabano Santa Terezinha respira e tem vida porque é um time que tem história tem alicerce e não acaba nunca esse é o Rua e esse é o Furlan dois gigantes do futebol sorocabano de detalhe tem um craque que hoje ele é coronel ele era pra estar presente aqui se chama Adalto os únicos dois que teve três títulos aqui era eu e ele e eu falando pra vocês eu não vou deixar de homenagear meu amigo lá porque ele segurava o bicho lá e quem fazia o bicho era eu lá lá na defesa e aqui na frente olhando aqui agora pro Jujus com essas duas lendas essas duas feras aqui pra marcar a época colocar vem aqui junto conosco aqui a esposa também do Furlan junto com a gente feliz demais feliz demais comemorando com vocês com meu irmão e com meu marido que beleza mas tem uma história aqui os dois amigos o Furlan ia jogar aí já viu a irmã e já olha que beleza uma casualidade a minha irmã ficou viúva e ali também e ela morava mora ainda lá na Gustavo Teixeira não sei ali no quinto andar e ele era o sétimo começou a paquerar minha irmã há tempo e tal junto conheceu ele ele virou e falou assim mas ele é meu amigo mas tem certeza que é ele o Furlan eu falei é da Santa Terezinha eu falei é aí ficou tudo em casa esta é a família abençoada uma alegria estar com vocês e a bola está rolando no campo de Santa Terezinha Marcão chegou cedo hein Carlos André Marcão chegou agora quase na prorrogação do segundo tempo bom dia Marcão meu irmão tudo bem alegria grande Marcão grande parceiro nosso também um dos assessores do Danilo Balas com a gente nesta manhã aqui no campo do Santa Terezinha a equipe amigos do Gé de azul e a equipe branca amigas do Douglas a bola está rolando ali na verdade é o contrário né azul é do Douglas é do Douglas e o branco do Gé olha já pegou essa bola vai posicionando toca de pé em pé ali a equipe branca bola de pé em pé trabalha não tem pressa o Magrão já tocou ali pelo meio trabalha essa bola ali em diagonal já chega para dar o bote e o Mano por dentro o Mano está em atividade ainda jogando futsal essa bola por dentro olha o Becar Becar habilidoso prendeu a bola não conseguiu ter domínio a bola cai no pé dele ali conhece o Val dominou essa bola começa tudo o Magrão está com ela posicionado já vai buscar ali em diagonal o camisa número 2 o vermelho vermelho forçou demais ali o passe ali por Vicente a bola sai em lateral que favorece a equipe azul do Amigos do Douglas Claudião já cobrou fez a cobrança Biriba com a bola Biriba também que é uma lenda do futebol o Sorocabana o Mano já pegou essa bola domina veio por dentro vai fazer o passe é de pé em pé aquele futebol cadenciado daqueles que sabem jogar o futebol realmente não tem pressa e sim qualidade olha o Mano prendeu essa bola vai fazer o passe veio por dentro trabalhou essa bola o Van Klee tocou essa bola em diagonal e a equipe branca já vai ter reposição de bola sai jogando de pé em pé ali recebe aqui pelo lado direito o Mano já sobe as linhas para dar o bote olha o lançamento dominou essa bola vai dar o passe ela chegava até o Val sai em lateral que favorece a equipe azul olha o Mano recebe tocou por dentro ali o Buga veio dar o bote a equipe branca tem a posse de bola toca por dentro o Val corre de um lado para o outro vai fazer o lançamento pegando aqui em diagonal já veio aqui deu o bote o André o André é um dos garotos mais novos que estão jogando aqui hoje jogando aqui pela lateral esquerda já recebe essa bola tocou essa bola por dentro quem vem vindo ali agora é o Mano tocou essa bola em diagonal vai chegando a criança trabalhou trabalha por dentro essa bola recebe faz o toque tranquilo já toca o Van Cley procurando o Claudião ô Josi tá com a gente aqui também o Fernandão com a camisa número 9 da equipe azul o Fernandão também tem história no futebol amador de Sorocaba né Jus com a gente nessa manhã grande Jus nosso amigo vai ser meu comentarista aqui hoje Jus pode ficar por aqui é o Fernandão tem história principalmente no futsal ele tem aí acho que 5 títulos no Cruzeirão entre eles a Peneuac e jogou também muito jogou no Santa Terezinha Gênova no Brahma jogou no Albert Flex Olaria foi campeão em vários times aí também tem história o homem essas equipes que o Josi acabou de falar são equipes tradicionais de Sorocaba que fizeram história as equipes dos anos 80 aos anos 70 que realmente brilhavam aqui no cenário futebolístico de Sorocaba algumas equipes que hoje existem as que são as famosas de hoje Vila Helena em quadros etc e tal nessa época nem era embrião né Josi é verdade aquela época o campeonato era muito disputado disputadíssimo na época tinha aí nada nada 10 equipes que era rotulada para ser campeã e era muito difícil esse campeonato não era como hoje hoje a gente pode apontar em 4, 5 equipes antigamente o nível era um pouquinho mais decisivo né para todo mundo poder chegar na final é isso aí Josi já passo para você a escalação da equipe azul amigo do Douglas Douglas com a camisa número 1 15 é o João 16 é o Pau Arote 18 é o Biriba 20 é o Claudião 17 é o Tofrávio 5 é o Paulo Henrique 7 é o Lauri 19 é o Bira 4 é o Coelho 19 é o Fernandão 9 é o Fernandão 14 é o Pinga 6 é o André 21 é o Tico 8 é o Mano 3 é o Reinaldinho 11 é o Carlinhos essa é a equipe azul amigos do Douglas olha a bola colocada em diagonal chega o goleirão lá fazer a defesa tranquilo o João Daniel amigos do Gé João Daniel com a 1 2 é o Vermelho 4 é o Magrão 5 é o Vicente 6 é o Luan 7 é o Zé 8 é o Edson 9 é o Van Cley 10 é o Paulinho 25 é o Becar 27 é o Elvio 19 é o Palinha 16 é o Henrique Kaique 17 é o Alemão 18 é o Val 23 é o Elias 20 é o Giba 18 é o Julião 15 é o Bugha e 21 é o Reinaldo vai trabalhando a equipe branca já perde mais um passe o Mano recebe ele por dentro vai fazer o passe em diagonal não perde ganha essa bola ali estava o Paulo Henrique recebe essa bola ali agora o Fernandão Fernandão pegou essa bola deu o tapa perde bem demais aqui na defesa chegou mais uma o homem está inteiro aqui na zaga com a camisa número 21 está muito bem o Tico olha o lançamento pegando essa bola o Val pegou em diagonal o Becar está na área prendeu o Val veio por dentro faz o corte vai bater essa bola o Douglas bateu foi bem demais o Douglas faz a defesa a bola sai escanteio no limite o Douglas vai lá com um tapa vai faz a defesa é escanteio que favorece a equipe branca vem Becar na bola parada pra cá é de 0x0 no campo do Santa Terezinha olha o Becar na bola parada vai colocar essa bola na área está posicionado ali o Tico no segundo pau no primeiro pau ali está o André olha o Becar na bola no segundo pau procurando ali o Magrão o Magrão coloca a cabeça na bola a bola sai é só reposição pra equipe azul com o goleiro Douglas olha ali o a equipe do Douglas já posicionada aqui com o Biriba já recebe essa bola o Claudião sai com ela legal que o Reinaldinho chegou agora pedindo água diz que não bebe olha a bola passando ali por dentro vai fazer o toque Fernandão com ela fez ali o tapa não conseguiu tocar essa bola o Magrão já vai ali em reposição sai jogando pro seu lado esquerdo procurando ali o Vicente olha o Bugha com a bola faz o passe diagonal procurando o Becar Becar habilidoso pega essa bola bateu defendeu bateu de novo o Douglas bem demais o Douglas foi no limite faz a defesa amigo pode colocar nos melhores momentos o Douglas começou pegando mais quem foi foi bem demais Carlos André o placar é de 0 a 0 tá surgindo o Douglas ele não quer perder o jogo no Santa Terezinha no jogo festivo no amanhã saborosa na cidade de Sorocaba vem o Claudião pelo lado direito vai levando essa bola dominou toque diagonal chega ali o Vicente dá o bote errado sai jogando o alemão tranquilamente já procura o Bugha pra jogar a posse de bola é da equipe branca a equipe branca tem mais posse de bola trabalha equipe um pouquinho mais jovem Bugha recebe veio por dentro o Val de irmão pra irmão aí o Bugha e o Val os dois são irmãos o Val com a camisa número 18 vem dar o bote e o mano Bugha volta recebe trabalha essa bola de pé em pé vai procurar por dentro o Val já deslocou recebe deu o tapa por dentro recebe em diagonal agora vem o Val em velocidade vai complicar pro Tico olha o Becar chegou ali o Becar chegava no Biriba fazendo aquela carga ali olha o Magrão não dá moleza pro mano Bugha recebe se virar tá sozinho na pola esquerda prefere continuar jogado aqui pelo lado direito Tofrávio deu toque na bola por dentro o Magrão já recebeu o Vermelho recebe já faz o toque pro Vermelho um toque Mandrake vai ter dificuldade o Vermelho pega essa bola dá o passe Carlos André e ela vai sair aqui não, não saiu a grama tá um pouquinho alta segurou a bola e vai sair ali pra dar o bote o André mas tava marcado uma falta ali já fez o toque ali o Coelho o Claudião já vai ali faz o toque com o Biriba pelo lado direito tocou por dentro recebe tá inteirinho na bola deu tapa gingou vai bater tá de frente bateu essa bola escanteio pra equipe azul demorou mas chegou e chegou bem chegou com qualidade Carlos André é o primeiro escanteio pra equipe azul olha o mano vai fazer a cobrança ali de escanteio fez a cobrança recebeu não quis colocar na área chegou ali deu o bote na hora certa o Magrão Coelho trabalhou por dentro recebe o André faz a inversão pro Claudião tá ali frente pode bater faz o cruzamento essa bola vai passando ali diagonal vai tocando essa bola Cezinha vai dar o bote no Magrão veio por dentro ali o Buga Cezinha briga mas a bola é do Buga ele faz a inversão já buscou por dentro faz a jogada é o articulador da equipe branca ali Magrão recebe mais uma o Paulinho é o cara que puxa as bolas por dentro é o articulador o homens da jogada o Buga faz o balanço mas o Paulinho tem a 10 nas costas vai receber mais uma tava de frente a prioridade já aberto aqui pra receber essa bola ele não enfia essa bola aqui em diagonal e tava aqui aberto o Elvio olha o Elvio pega essa bola dá o tapa errou uma o Cezinha tava na jogada Magrão começa tudo com o vermelho são os dois homens que mais pegaram na bola nesse início de jogo aqui o placar de 0x0 mas você já viu que por duas vezes o Douglas foi bem demais lá fez duas grandes defesas é jogo festivo aqui no Santa Terezinha já tivemos aqui homenagem ao Roia também ao Furlan essas duas pessoas maravilhosas do futebol Sorocabana e principalmente do Santa Terezinha Santa Terezinha com a sua diretoria diretoria composta aqui no BN de 2024 trabalhando bastante pra poder colocar o Santa Terezinha no lugar que sempre merece estar um trabalho árduo com grandes jogadores e aqueles que conhecem a história do Santa Terezinha assim como memora o Sr. Amadir que é um cara que marcou história no futebol Sorocabana e que tanto lutou por esse clube que está de pé uma estrutura maravilhosa um dos gigantes do nosso futebol na região metropolitana de Sorocaba o Biriba recebe o Lauri já deu o toque por dentro o Claudião vai fazer o lançamento o Vermelho foi lá matou na caixa deu pra escutar o barulho né Carlos André recebe o Claudião não tem pressa segura a bola também eu penso o time azul nesse momento agora os jogadores saíram da área foram jogar ali pelo seu lado direito e a falta marcada que favorece a equipe azul falta do Buga em cima do Cezinha recebeu faz o toque ali o Fernandão já bateram a carteira dele já vem contra-ataque vem velocidade vai puxando essa bola recebe de novo em diagonal veio muito bem o Val tá posicionado dentro da área o Elvino segundo o Pau bateu essa bola bateu gol gol é da equipe pra cadeira do Val Val é cruel uma bola em diagonal foi lá o do grão foi lá a bola na Rapoli fazia o placar tá aberto no Santa Terezinha Val vai de Cucurucu abre o placar aqui uma zero pra equipe amigo do Gé tá aberto pra cá no Santa Terezinha brilha 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 a estrela dele Val é matador é essa dupla Becari Val dá trabalho amigo tá aberto pra cá no maior de Sorocaba toca a bola agora o Azulzinho vai ter trabalho vai trabalhar o Mano segura ela vai passar no corredor recebe essa bola o André veio por dentro faz a jogada o André novo tá inteiro na bola domina essa bola e vai pra cima vem uma grão pra dar o bote segurou essa bola recebe olha o Mano vai fazer o passe ela passou Cezinha bateu gol 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 Ederne Cezinha Cezinha numa bola em diagonal bateu uma paulada amigo tudo igual no campo no Santa Terezinha o Cezinha foi cruel o goleiro João Daniel foi no primeiro pau mas não pegava nunca amigo uma paulada um a um é o jogo jogo é bom no Santa Terezinha Carlos André tava um jogo morno ali pra cá pé em pé de repente amigo surgiu a alegria da galera o praquera de um a um no maior de Sorocaba campo do Santa Terezinha vai jogando essa bola o Becar tem pressa acordou que jogou ali com o Val Val recebe chegou ali o Tico trabalha faz a jogada o Elvin fez o toque já apresentou de novo quem tá na bola é o homem é o Jé Carlos André costuma dizer que se você for na Disney você não pode bater no Mickey então aqui o Douglas já foi ferido e o Jé em campo tem que pensar duas vezes vai bater no homem não pode bater no Mickey o Mickey aqui hoje é o Jé do outro lado o Douglas recebe o Buga olha o Magrão olha o Jé prendeu faz a jogada vem em velocidade Sazinha não tá nada com isso vai lá e dá o bote e ganha a jogada olha o Fernandão mano arruma tudo conserta vai jogando essa bola ali em diagonal já recebe o Biriba Coelho se apresentou ali por dentro vai receber recebeu começa tudo com o Claudião faz a inversão se dominar a bola é boa Sazinha não tá impedido não vai pra bola vai dentro do Magrão é o homem gol é o homem alegria alegria nas pernas é o Sazinha essa bola vai passando saiu ali escanteio marcado pra equipe amigo do Douglas de azul vem o Sazinha na bola parada o atacante saiu da área o homem forte ali pra pegar essa bola jogar a ensaiada não é mas tão evitando ele colocar essa bola na área mano recebe Sazinha recebe faz um dois o mano tá com a bola a bola vai passando vermelho foi lá no Cucuruco tirou essa bola de raspão o Josi tá aqui tem mais uma informação importante você que nos acompanha no Youtube sobre o mano sobre os jogadores que estão aqui solta o verbo aqui já que o meu amigo Pedrão tá chegando aqui Pedrão grande Pedrão meu parceiraço Pedrão ô Josi fala um pouquinho da história aí ó Pedrão maravilha prazer te ver olha a bola vai chegando na área vai sobrando pro Val ele deixou essa bola bateu Dungras essa bola passou é o detalhe no time azul o meio de campo do time azul do Santa Terezinha que é o mano e o coelho eles são essa dupla é tricampeão varziana veterano pela associação atlética Vila Carvalho do Cassinho então tá aí uma dupla foi campeão veterano Vila Carvalho veterano não tricampeão ô Pedrão o Josi esqueceu de dizer que é do Cassinho não é dele porque ele também tem um amor muito grande pelo azul e branco ele ama o azul e branco quando ele chega no Santa Terezinha que também tem o azul e branco bate forte mas quando fala do Vila Carvalho aí é diferente amigo olha o Claudião recebeu essa bola Paulo Henrique que tava por dentro perdeu mais uma toca de novo em diagonal o André vem com ela mano recebe Cezinha tá impedido voltou pega a bola Fernandão se apresenta por dentro se faz o lançamento ela passa no segundo pau vai pegar o Biriba soltinho olha o Cezinha recebe vai dar o corte vai bater bateu o Cezinha o vermelho tava no meio de campo ali no meio da área aliás essa bola não bate ali no Cezinha não sei não o João Daniel sai jogando a equipe branca ali pelo seu lado esquerdo já recebeu essa bola ali o Paulinho faz a jogada em diagonal faz a jogada trabalha no perde e ganha o Coelho deu o tapa ali por dentro já ganhou mais uma o Mano tá com ela recebe o Cezinha não vai Fernandão recebe deu o tapa pro Cezinha Fernandão dá aquele bote se fosse alguns anos antes hein Fernandão olha o magrão com ela aí cai no pé do Val tem velocidade recebeu o Bulga quem recebe de novo é o Val se conhece são dois irmãos o Val vai no fundo vai receber essa bola é jogada tradicional recebe o Val Becar já se apresenta recebeu prioridade vai pra dentro essa bola segundo pau é o jogo a bola vai chegando por dentro essa bola passa em reposição do Douglas vai chegando aqui Jé Guinó também chegou cedo pro almoço beleza Jé junto também nessa transmissão jogo de festa Terezinha dá um alô aqui pros amigos que estão nos acompanhando no Youtube aqui Jé Guinó aí legal essa Terezinha minha casa tô voltando pra cá Marcão trupeito aí como técnico ô Jé tá rouco ficou a noite inteira é cantor passou a noite o que aconteceu Jé passei um sufoco ontem contra o amigo Circo Lourdes deixou o verrou fiquei sabendo que olha o Jé sofreu ontem amigo Circo Lourdes com um grande time no campeonato veterano aqui na cidade de Sorocaba olha essa bola por dentro a equipe branca Claudião veio fez o corte a posse de bola da equipe azul vai começar tudo trabalhando essa bola deu mole na frente do Becar ele faz o passe a bola sobrando ainda tem o Becar com o Coelho no pé de ferro melhor pro Coelho a bola chega até o Biriba Biriba segura essa bola tem a posse coloca a bola em diagonal enfiada essa bola passou ali por dentro e o Jé já voltou passou a pomadinha milagrosa ali tá inteiraço olha chegou fez o corte coisa linda ali numa jogada de quem conhece do Riscar do Tico recebe o mano trabalhou ali faz a falta deu aquela pegadinha ali oval olha o Cezinha com ela dominou o Buga vem pra dar o bote o Eio dá o corte aqui no Becar que beleza matou na caixa sai jogando tá com a bola deu tapa vem o Val bola perigosa bateu essa bola passou o goleirão Douglas foi lá ela passa apenas tiro de meta pra equipe azul amigos do Douglas fazer a cobrança ele demorou mas apareceu hein Carlos André o sol apareceu Carlos André vai entrando na equipe azul o número 14 o Pinga o sol apareceu e o Pinga entrou também viu Carlos André será que o Pinga vai resistir o sol Carlos André olha o Coelho com ela faz a jogada aqui no Biriba Coelho recebe o Mano vem buscar essa bola já posicionado o Pinga querendo bola olha o Tico pega essa bola olhou pro Pinga já tem marcação tem dificuldade nesse momento pra sair jogando a equipe azul olha só o Tico qualidade recebe por dentro o Cezinha não teve domínio vai brigar com o Gé Buga já dá o tapa olha o Palinha carrega essa bola jogou por dentro passa no oval o Palinha vai atrás dela Coelho tava inteiro na bola olha o Cezinha não pode perder essa bola olha Cezar recebeu o Mano Biriba mais uma vez pelo lado direito ali o Claudião estão jogando com dois laterais ali Carlos André Claudião e Biriba segundo o Carlos André o Pinga vai virar aqui então olha o Becari dominou e dominou bem com categoria ele conhece olha o Gé na disputa de bola no perde ganha a bola sobra ali pro Cueio o Lauri prende segura a bola vai por dentro toca joga em diagonal volta essa bola lá no Douglas olha o Tico prendeu trabalha olha o Becari prendeu essa bola volta tudo o Douglas vai lá com os pés e vai fazendo a jogada o Mano tá com ela já recebe o Biriba o Coelho tá com a bola falta um homem ali por dentro pra receber essa bola o Cezinha vem por dentro seria o homem receber essa bola pra fazer um dois o Coelho e o Mano olha o Cezinha recebe vem pelo lado direito vai por velocidade não prendeu procura o Claudião veio por baixo dá o tapa ganha mais uma ali o Vicente olha a diagonal vai recebendo ali o André deu o bote certo porque o Val chegava ali e olha o Pinga olha o Pinga alguém gritou Pinga em mim toca em mim Pinga veio por dentro a bola vai passando o Gia deixa passar e o goleiro João Daniel vai lá e vai fazer a reposição pra equipe branca dos Amigos do Terezinha o Elias tá em campo já recebe essa bola ali o Paulinho o Pedrão tá cornetiando ali mas chamaram o Pedrão pra jogar Marcão o Pedrão deu uma pipocada monstra hein Pedrão Pedrão você quer que eu anime Pedrão não tem como o Pedrão tá esboboxa Pedrão tá esboboxa o Pedrão mas o placar foi aberto 1x1 é o jogo olha o Cezinha prendeu vai em velocidade faz o jogo com o Pinga Cezinha prende não tem ninguém nesse momento no meio de campo a equipe azul segurou um pouco a jogada olha o Coelho deu o tapa mano recebe na apresentação da RG aqui foram ver o RG do Pedrão Pedrão é juvenil não pode jogar não tem idade o Pedrão ainda toca essa bola pro Pinga ali o Cezinha já recebeu mais um André faz o cruzamento André olha essa bola se ela vai no gol não sei não hein Carlos André o João Daniel tava postado ali mas eu não sei não o 21 que tá lá na verdade não é Elias é o Reinaldo lembrando você se tiver empate Roia e Furlan vão pra cobrança de pênalti aqui hoje o Santerezinha Roia e Furlan vão às redes não tem empate aqui hoje tempo técnico que aconteceu ali tem uma mudança vai entrando camisa número 11 na equipe azul que é o Carlinho e tem sangue novo também na equipe branca lá do lado esquerdo colocaram o lateral lá pra complicar a vida do Claudinho e do Biriba que tava tranquilo lá olha o Jé tocou por dentro pegando o Buga falei que o lateral ia dar trabalho o Carlos André já pegou a primeira lá pro lado esquerdo o Claudinho na marcação acabou a alegria o Claudinho vai sofrer um pouquinho o Claudinho bola veio por dentro do Becar ele bate bem essa bola uma pancada do Becar na primeira do lateral ali em cima do Claudinho ele já cortou por dentro o Becar recebeu e solta a perna Jé vai pro jogo Jé não, não, não deixa quieto isso aí vai pro jogo tô velho demais já você tá velho quem tá no campo lá o pessoal tá experiente Jé então eu já não tenho experiência em futebol então deixa quieto ô Marcão vem aqui Marcão cada gol que ele pede assim me dá 10 reais e cada gol que ele pede assim me leva a 10 dele e correu da aposta o Marcão não é bobo nem nada é ficar rico hoje aqui nessa Terezinha viu olha jogando essa bola vamos ver quem é a fera que entrou com a camisa meia dúzia é o Luan o Luan que entrou pro lado esquerdo da camisa meia dúzia recebe o Jé faz o passe procurou aqui agora sim o Elias olha essa bola do Grão vai lá fazer a defesa Carlos André lembra do Elias ou Carlos André Elias que já teve lá com o Votorati na cidade de Votorantim Elias que já fez um trabalho lá com o pessoal do Atleta de Sorocaba enfim o Elias figura conhecidíssima no cenário futebolístico da cidade de Votorantim olha a bola passando o segundo pau não tem impedimento não vai chegando o Elvio Elvio vai fazer o cruzamento de bike ele queria de bike ele é malandrinho ele queria de bike o natural tá difícil Carlos André ele falou eu quero o sobrenatural ele queria de bike amiguinhos olha o Coelho trabalha com essa bola olhou não tem pressa procurou o Biriba e o centroavante da equipe azul Fernandão veio jogar aqui no meio de campo de lateral Fernandão posiciona por dentro Fernandão vai buscar essa bola olha o Pinga o Pinga então é pai do Douglas do André do André aliás o André e o Pinguinha o André é o Pinguinha e o Pinga da H14 olha ele com a bola tofrávio com a camisa número 17 olha o Coelho recebe recebe essa bola vai lá o Biriba teve dificuldade o Coelho vai lá conserta tudo faz o corte vai fazer a batida encaixou essa bola foi bem agora o Dani olha o Elvio com a bola o Elias vai correndo aqui engatou uma quinta o Elias pede o Uber Elias olha na jogada para o Tofrávio veio fez a falta que favorece a equipe branca em cima dele Van Klee Van Klee tem a camisa número 9 Elias na bola parada vai autorizar o árbitro olha o Elias faz o cruzamento essa bola passou e agora quero ver o Fernandão calma Fernandão dá uma seguradinha Fernandão não é hora Fernandão segura Fernandão grande Fernandão e agora tem o corredor ali tem velocidade vamos ver Biriba já olhou falou o que tem velocidade mas faltou um pouquinho de habilis olha lá o Becar dominou faz o giro olha o passe dele olha o passe no Becar olha o Val bateu essa bola tá dentro da área olha a batida veio de novo faz a batida e o gol gol é da equipe branca dele Val faz o segundo gol no detalhe do gol o Becar ajeitou a bola com açúcar Becar você é gênio Becar você é monstro Val o Bracar é de 2x0 para os amigos do G essa dupla é Mandrake essa dupla é Mandrake amigo 2x1 é o jogo chegou trabalhou tem mais velocidade eu dizia Carlos André que lá pelo lado esquerdo ia complicar chegou com mais velocidade e aí dentro da área o Becar dominou a bola com qualidade ajeitou e disse Val faz em mim abraça faz em mim abraça Palinha chegou fez o toque olha o Becar faz o cruzamento o Pinguinha vai lá faz o corte recebe o coelho não tem ninguém para dar o bote no coelho o pessoal cansou hein Carlos André olha o Cezinha recebe faz o corte Elias vem para dar o bote aqui no coelho trabalhou a bola ali o Tofrávio por dentro faz o toque no Carlinhos ele procurou e achou o Biriba recebeu o Pinga não chegamos no mês de abril mas quem pegou na bola mais pegou na bola até agora foi o coelho olha o Cezinha não estava impedindo o Cezinha não reclama uma barbaridade o Fernandão ali olha o Alan recebe a bola o Luan aliás não o Alan Luan olha o Val fez o movimento e foi o Becar está impedido está impedido o Becar pega essa bola passou estava ali no meio do caminho para fazer o corte o Tofrávio com uma gente nessa manhã também no Campos Terezinha Tuca a Tuca nossa amiga que sempre está nos campos prestigiando o futebol sorocabano dá um bom dia para o Marcão Rezenha minha amiga Tuca seja bem-vinda ao Campos Terezinha Carlos André dá um close na Tuca aqui ao charme a beleza feminina a nossa amiga Tuca que sempre prestigia o esporte em todas as modalidades na cidade de Sorocaba dá um bom dia boa tarde boa noite aqueles que nos acompanham pelo Youtube nossa amiga Tuca bom dia bom dia bom dia gente tudo bem com vocês olha só estou aqui a gente sempre na Varza é um prazer estar sempre com vocês aqui e amanhã tem live né amanhã tem live estaremos na live amanhã lá prestigiando vocês né que eu acho um trabalho maravilhoso vocês fazem e a gente está aqui né vamos ver quem que ganha aí né como que está aí acabei de chegar né acabei de chegar e vamos acompanhar e vamos acompanhar um bom dia pra vocês que Deus abençoe nosso dia nossa semana que seja uma semana muito iluminada uma semana de paz e alegria no coração obrigada viu a Tuca onde chega é uma alegria sensacional a Tuca é maravilhosa o prazer sempre estar com você viu Tuca que o Senhor abençoe você onde você coloca sua planta nos seus pés ele sempre será contigo grande Tuca conosco nessa manhã vai tocando a bola Tom Fraga equipe azul Toca essa bola trabalha ali o biriba olha o coelho por dentro recebeu o pinga Tom Fraga pega essa bola tá em ter isso faz o toque por dentro recebe achou o passe Carlos André esses homens já tem 60 70 anos 45 já dando tapa na bola e o Juizão quer jogo hein o jogo normal já é duro ter prorrogado oh essa passou oh o Jé deram uma caneta no Mickey vieram na Disney deram uma caneta no Mickey o Jé tomou uma cana aqui no Santa Terezinha amigo deram uma cana no Mickey vai tocando essa bola vai por dentro 48 minutos do primeiro tempo o Juizão tá com alegria hein tá recebendo por hora aqui hoje o Juizão hein Carlos André detalhe do jogo o Juiz o Juiz tá sem relógio ele tá no fuso horário é dois tempos que parar o árbitro o árbitro carequinha suas madeixas aí ele escutou e apita fim desse primeiro tempo pra cara de 2 a 1 pros amigos do Jé a equipe branca vamos tomar água já voltamos já vamos voltar pra esse segundo tempo pra cá de 2 a 1 pra equipe branca pra equipe branca amigos do Jé e algumas mudanças na equipe azul pra esse segundo tempo Reinaldinho com a camisa número 3 também temos aqui o camisa número 15 na equipe azul o João também e o João pega na bola em cima dele é o Becar também novidade o camisa 19 o Bira vai trabalhando essa bola a equipe azul Paulo Henrique recebeu tocou por dentro recebe o mano olha o mano recebe recebe essa bola vai jogando por aqui o João recebe uma bola mandrake na disputa de bola com o Elias recebeu faz o passe com a camisa de 16 o Pavarotti vai chegando essa bola o Becar vai colocar essa bola na área veio por dentro vai dar o tapa olha o Marcão tá no gol a bola passou vai passando vai passando a diagonal perdeu ô Douglas e daí primeiro tempo foi bem fez algumas defesas mas tomou dois gols ali mas foi bem no primeiro tempo o pessoal que tá nos acompanhando e quem é o camisa número 2 da equipe azul que acabou de entrar valeu Marcão encontrou dois é um convidado do amigo nosso aí filho do Ney aí e é acontece essas coisas né foi uma infelicidade aquela bola bateu na barriga do coelho no segundo gol infelizmente sem chance faz parte esse é o Douglas mostra o Seragá sagrado aqui vai tocando essa bola o João olha o Elias com essa bola vai por dentro vai pro gol o Elias vai bater bateu gol gol é do Elias ele vem em velocidade e não perdoou o Marcão foi pra lá o Marcão vem pra cá mas o Elias foi cruel amigo Elias é o nome da alegria com uma qualidade incrível olha pra câmera aqui manda um beijo Elias brilhou a estrela do Elias vai vencendo pelo placar de 3x1 equipe branca que emoção não é o Roberto Carlos é o Marcão o Marcão entrou com muitas emoções como diria Roberto Carlos vai sair na equipe azul toca a bola no mano vai de pé em pé trocando essa bola tem dificuldade conserta tudo recebe ele o mano recebe o garoto tem alegria nas pernas foi e já deu um tapa recebe essa bola foi dar o tapa por dentro o Magrão vai dar o bote chegou ali fez a falta não brincou o Magrão na bola parada o Reinaldinho pegava bem na pelota vai autorizar o árbitro Reinaldinho no caracrachá de frente com o João Daniel quatro homens na barreira vamos ver se a panturra do Reinaldinho está do mesmo jeito se o Reinaldinho fizer esse gol se prepara Carlos André olha o Reinaldinho bateu na trave Reinaldinho ainda está calibrado Carlos André o telefone vai tocar Carlos André Reinaldinho pegou bem na pelota vai jogando o Jé recebe essa bola troca por dentro ali no Pulga o Pulga veio faz a inversão procura em diagonal bola muito forte ali para o Elber olha o mano recebe vai tocar recebeu prioridade olha ele recebeu o Rei faz o toque por dentro é o passo o Reinaldinho Becar recebe está de frente vai jogando é o pessoal do Previdenciário rapaziada boa recebe o Becar bola boa faz o toque por baixo foi ali não caiu olha o Elias o Elias prende e faz o toque a bola vai sobrando no pé do Van Klee sobrou essa bola no Marcão com os pés olha o Van Klee vai bater essa bola passou o Marcão foi bem parecia o Gato Guerreiro Marcão foi bem o Marcão agora sai jogando a equipe azul toca a bola de pé em pé não tem pressa se apresentou toca por dentro quem fez o toque ali foi o Pinga recebe novamente olha analisa o jogo faz a inversão procurando o João olha o mano faz o lançamento o goleirão ali João Daniel sai tranquilamente já sai jogando com o Gé o Gé o Buga recebe vai fazer o passe até os pés do Magrão que achou o Elvio para jogar para o lado direito olha o Val deu o tapa consegue jogar essa bola o Van Cley vai carregando essa bola é esse canteio que favorece a equipe branca para a bola parada vem ele Beccar Beccar que bate bem na criança já mostrou a qualidade Beccar tem alegria nas pernas ele é o malandrinho da bola sabe jogar o Beccar também já passou por São Bento passou pela base já pegou o pássaro de aço foi jogar do outro lado do mundo Carlos André ela ia passando já ouviu falar naquela situação de caçar borboleta o Marcão foi lá no ar não achou ninguém ali o Marcão caçando borboleta o Marcão olha a bola na área o Marcão foi bem olha o mano fez o corte bateu a bola e a falta marcada o Marcão fez uma defesaça agora a bola bateu em cima dele sai jogando a equipe azul Paulo Henrique João recebe olha o Pinga vai dar o tapa Reinaldinho na área Pinga pegou Pavarotti se apresenta veio a bola por dentro Luan veio e fez o corte deu o corte veio jogando Paulo Henrique recebeu pisa na bola Sassarica faz o cruzamento Pavarotti estava na bola ali estava o Bulga recebeu bem a bola domina o Palinha tocou essa bola no dentro para o Val chegou o Becar na disputa recebe novamente o Val faz o lançamento no Becar ele achou vai bater passou essa bola uma bola uma bola com açúcar que o Becar ajeitou ali era só empurrar a criança para o gol o Van Klee teve uma chance de ouro o Van Klee recebe a bola Pavarotti e Reinaldinho no ataque olha o Paulo Henrique recebeu o Reinaldinho deu o corte e vai bater sai passou o Pinga estava ali do lado esquerdo inteiro na bola pedindo a bola o Reinaldo quis bater tem mudança na equipe azul o Lauri vai para o jogo sacaram o João o João saiu bravo do jogo olha o mano tocou Paulo Henrique está com ela olha o Pavarotti Pavarotti ele costa para a bola fica de frente Pavinha olha o passe de três dedos vai pegando essa bola no Pinga chegou o Magrão já fez o corte dá o tapa Magrão carrega a bola veio por baixo vai fazer o cruzamento essa bola o mano está inteiro na criança o Van Klee errou tudo ali olha o Pinga Pinga tem habilidade sabe jogar o Pinga olha o toque no Reinaldinho se tocar é prioridade tocou vai sair o gol agora Pavarotti está fora da área bateu essa bola foi bem faz a defesa do João Daniel olha o Elias domina procurando o Becar não deu moleza não deu moleza não no Becar a bola não vai sair não saiu ali lateral manda seguir a pelota palinha palinha deu um toque ali e o Becar continua a jogada o árbitro não marcou a série de bola faz a inversão até o Magrão olha o toque diagonal procurando ele é o Van Klee a bola vai passando e ele coloca apenas a bola em tiro de meta que favorece a equipe azul o Juzi Previdenciário que é um grupo de amigos que dias que é os dias das reuniões lá no Previdenciário porque ali a comida é boa o papo é bom grande clube é o Previdenciários ali tem um bate bola toda quarta-feira às cinco da tarde ou melhor às dezessete horas na quarta depois do terceiro tempo às dezenove horas e no sábado começa às oito e trinta aí quando é onze horas outro rebola queixo que a gente tem lá maravilha e quanto falavam o Juzi o Van Klee chegou deu uma pancada e o Marcão foi ali por baixo como um gato o Marcão fez a defesa o Marcão vai entrar o Camisa quatorze ali entrou o vinte e oito é o Julião e o quatorze é o Alemão vai tocando a bola vai trabalhando com ela o Elias deu uma pedalada que é jogo o Elias a bola no Van Klee vai sobrando pro Pinguinha ali camisa número vinte da equipe branca que entrou é o Jiba recebe a bola vai a equipe branca novamente pra cara de três a um Palinha deu toque Elias com ela vai fazer o cruzamento Marcão e o gol gol é do Elias o Marcão o Marcão foi com uma mãozinha só como diria Angélica polegares onde estão e é mais um gol do Elias Elias faz mais um no Santa Terezinha hoje o cheque fica por conta do Elias o terceiro tempo tá garantido José é o Elias o amigo do São Bento velho o homem São Bentista roxo é Bentão pra cara de quatro a um agora olha a bola batida vai sair esse canteio que favorece a equipe azul sai com essa bola ali o Jé tocou pro Buga dá o tapa por dentro quem recebe é o Palinha vai dar o tapa o glorioso Kaique entrou na camisa número 16 e vai tocando a bola olha a bola por dentro bola boa pro Cezinha vai bater o Cezinha perdeu o time Cezinha bate pro gol Cezinha errou o time o Cezinha o Júzi tinha tudo pra fazer o gol tirou o goleiro já era pra bater quis cortar de novo aí já era sai jogando a equipe branca novamente com o Val pinga ali o número 14 que entrou é o Alemão Rinaldinho pede bola recebe o pinga mano recebe deu tapa bola com a qualidade fez o toque por cima Kaique fera do futebol grande Kaique recebe o Alemão deu tapa nas costas ali do Val vai trabalhando essa bola deixa eu passar o pinga pinga e pinguinha bola para o segundo pau Cezinha centralizado o mano recebe por dentro deu tapa no Cezinha se virar leva perigo magrão na marcação foram ali bater a carteira dele o Val o Val o Alemão está sozinho o Val mas o Val está de sacanagem também né o Val está de sacanagem né ah não essa não ele olhou viu o marcador lá livre ele falou vou chegar lá com o cara chega na linha do fundo tipo o Mário Tilico só que era o Julião velho ele não prestou atenção ele esqueceu que hoje é o futebol mais romântico sem velocidade bola de pé em pé olha a bola vai passando olha o Kaique dá o toque essa bola agora o Palinha o Val no pé de ganha falta marcada favorece a equipe branca vem o Gé para fazer a cobrança grande Sérgio é o pai do Rafa Cabral junto com a gente parceiraço também figura é claro marcado na história do futebol sorocabano nosso grande amigo o José o homem tem história e o DNA é bom né e o Sérgio se contundiu ontem saiu da piscina escorregou Cravico lá deslocou era para ele estar aí hoje ainda fazendo um dois ali fazendo gol o homem tem DNA de jogador o homem foi para a piscina o Aquaman deu aquela empurradinha ele tomou a empurradinha do Aquaman olha a bola vai lá fazer defesa olha o Gé sai jogando faz o tapa aqui buscando ele o Val o Val correu o campo inteiro também está jogando campeonato Paulo Henrique com ela bate Paulo Henrique gol gol é da equipe azul é da equipe azul boa vontade Paulo Henrique não tem nada com isso vai lá e diminui o placar o placar é de 4 a 2 para a equipe branca e o Buga voltou para ajudar a zaga aqui Carlos André dá um close no camisa número 20 para mim da equipe branca o glorioso o Giba e o Giba é o pai do goleiro ficou louco da vida do filho ter tomado esse gol o Giba o Giba está em uma forma física maravilhosa o Giba mas só ele está jogando tomando corneta magrinho que não consegue nem entrar em campo verdade cara tem uns par de cara aqui que não tem prótese e não quer nem entrar em campo esse é o nosso amigo José olha o Buga com a bola Giba recebeu dá o tapa olha que tapa que deu na bola o Van Kley o Val vem com ela vai por dentro olha o Marcão olha o Marcão penalti marcado o Marcão foi Charlie Brunson o Marcão foi Charlie Brunson o Marcão foi Charlie Brunson o José não tinha nada o que fazer o Marcão saiu lá só podia fazer o pênalti mais nada e agora 1-9-0 por favor que o Marcão ficou José olha Gé e Marcão a hora da verdade é no cara crachá olha o Marcão olhou posicionou olha o Gé na bola parada é no cara crachá bateu essa bola bateu gol gol é da equipe branca Gé surgiu o Mickey na Disney José é tá aí o Mickey fazendo a parte dele não tem nada a ver pênalti chegou lá e jogou pra dentro mais um pra cá de 5 a 2 faz alegria rapaziada do Preveniciário hein José ô José essa semana vai ter um queriguere diferente lá José é vai ter sem dúvida vai ter aquela cobrada aquela comida de toco e aquela resenha monso né pegar no pé de um por um lá o perdedor tá ferrado perdedor paga a janta José olha a bola por dentro vem o Cezinha faz o toque com o Alemão pinguinha com ela olha o Alemão no meio do caminho a bola vai passando o Buga vai tirar essa bola agora o Carlinha a bola sai é só tiro de meta pra equipe branca o Magrão já posicionado estamos chegando ao final desse jogo festivo chega pra cá Claudião vem aqui Claudião nosso amigo Claudião quem não sabe o Claudião é um dos caras sensacionais um dos diretores do Parque São Bento essa equipe grande que sempre chega em finais do campeonato veterano na cidade de Sorocaba e hoje aqui nesse jogo festivo aqui Claudião manda um abraço pros amigos aqui meu amigo Claudião um abraço a todos aí que estão nos ouvindo um abraço pro Reginho pro Zé do Bar pro Cacá meu irmão e tamo junto sempre forte abraço pra todos aí esse é fera amigo e se prepare porque o Parque São Bento vem forte hein olha a bola na cobrança ali de falta vai bater o Palinha valeu Claudião grande Claudião Marcão Marcão coloca três homens ali na barreira vai bater o o Palinha bateu mal o Palinha só escanteio pra equipe branca vai autorizar o árbitro estamos no oxigênio do segundo tempo já hein estamos chegando aos finais desse grande jogo aqui que fica na história para sempre marcado entre a equipe branca o amigo do Zé e o amigo do Douglas que é claro que é claro que é um jogo festivo um jogo onde os amigos vem pra marcar época vários jogadores aqui de 70 pra mais mas que ainda tem o esporte na veia que vem jogar o seu futebol e a juventude também com a bola que vem com ela com a bola num contra um olha o magrão na marcação o garoto tá vendendo saúde veio com ela joga no Grêmio tem saúde vai tocar essa bola tá de frente parou prendeu tá aqui o Pinguinha recebe já vem o Val pra dar o bote mano recebe toca por dentro do Paulo Henrique ele já fez um vai bater mais uma vai lá fazer a defesa o João Daniel olha o magrão recebe faz o toque procurando o Val recebeu o Giba foi fazer o toque aqui o Palinha errou mais uma mas o Palinha teve bem em campo errou esse passo agora é claro porque ele tá cansado jogou muito já o Palinha olha o Reinaldinho vai dar o corte prendeu pra perna boa bateu bem demais João Daniel vai lá faz a defesa escanteio pra equipe azul e tem mudança na equipe branca entrou o Reinaldo com a 21 olha o Cezinha faz o cruzamento mais um pouquinho essa bola tinha endereço chega ali o Giba vai pegar a bola não tem pressa vai fazer a reposição de bola sai jogando o Giba bola Mandrake posicionar a bola corretamente ele agora e sai com a bola magra começa tudo ali vai trabalhando de pé em pé o Alemão tá com ela faz o lançamento faz o corte faz o corte Pinguinha recebe olha eles põem de bola a bola sobeu pro Grêmio Grêmio com a bola vai fazer o cruzamento a Luan pega essa bola vai fazer o lançamento chegou por baixo fez o corte ali o Lauri o Lauri o Buga já joga aqui pro Valde irmão pra irmão olha o Palinha vai fazer o passe olha o Val faz o corte toca por dentro é pro Palinha em vez de abrir a jogada bateu pro Marcão Marcão vai lá fazer a defesa olha ele quase sai o gol a bola e a sobrando pro Kaique quase o Kaique vai as redes faz o gol olha o Reinaldinho toma o toque do Giba e a falta marcada Reinaldinho na bola parada cara crachá vem chumbo grosso pro goleiro João autorizado o Reinaldinho vai soltar a perna bateu essa bola longe 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 da meta do goleiro João vai sair o Magrão com a bola vai embora o Kaique volta pro jogo Elias olha a bola chegou até o pé do Alemão mano faz o toque por dentro do Cezinha começa tudo a equipe azul vai se organizando dentro da partida Paulo Henrique já achou ali o Cezinha errou o passe ali no Val o Val faz a diferença o Val joga campeonato tá inteiro aí sobra e sobra muito no jogo o Carlinho o Carlinho errou o passe a bola vai saindo ali pro Elias sair lateral ali que favorece a equipe azul olha o Mano recebe olha lá pega essa bola toca por dentro vai sobrando essa bola ali lá direito sobra essa bola faz a jogada em diagonal o Reinaldo faz a inversão quem recebeu foi o Giba Elias tá com ela deu tapa nessa bola tá inteiro na jogada vinha jogando com ela ali por dentro o Lauri foi bem demais a bola sobrou no Reinaldinho deu tapa no Grêmio a bola chega no Pinguinha olha o Paulo Henrique já fez um de fora da área olha o Pinguinha bateu fraca 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 vai lá fazer a defesa tranquilamente o goleirão olha o Magrão sempre o Magrão sai ali pro seu lado direito de campo e o Buga jogando de primeiro volante pega essa bola e faz o toque aqui no Giba olha o Giba recebe faz o passe no Palinha Palinha deu o toque passou por dentro essa bola vai sobrar no Elias ele vai de frente no perde e ganha tava ali o Tofravo ali pra ajudar ali já sai jogando nossa bola tá no pé do Grêmio Cezinha recebe o Grêmio tá com ela o Mano vem carregando a bola agora sim procura o segundo pau tava no meio do caminho ali o Magrão vem com essa bola faz o corte na marcação tava o Reinaldo Bulga sai com ela Val recebe deu o tapa no Luan toca por dentro essa bola bola recuada o Marcão com os pés o Marcão vai lá e tira essa bola pra fora jogou com os pés o Marcão agora olha o Palinha com a bola faz a jogada no Luan olha o cruzamento dessa bola vai passando o Elias vai atrás dela vai ter dificuldade ali na jogada o Elias na marcação bateu a carteira do Elias e o Grêmio já vem em velocidade olha o Grêmio vai embora vai pra dentro do gol o Reinaldo tá no segundo pau recebe a bola o Reinaldo o Reinaldo dominou ela vai ao solo segura a bola com a mão e aí chamaram o Chico Xavier porque ali tem um zagueiro a mais ali que não aparece na lente ali Carlos André quem empurrou o Reinaldo ele caiu sozinho o Carlos André olha a bola por dentro o Luan recebe já deu o totalzinho o Grêmio nele ali a falta marcada vai tocando essa bola por dentro ali faz o toque palinha recebe na verdade o 10 é o Paulinho da equipe branca é o Paulinho olha uma grana no meio do caminho o 10 de azul é o Cezinha olha a bola do Grêmio bateu gol gol é da equipe azul o Grêmio faz o gol o garoto Grêmio vai lá e diminuiu o placar agora o placar é de 5 a 3 será que ainda tem tempo Carlos André como diria o outro enquanto tem bambu tem frecha mas diminuiu o placar já não é goleada e o árbitro levantou as duas mãozinhas dando 10 minutos Carlos André vai trabalhando essa bola a equipe branca tocou por dentro essa bola o Paulinho recebe o Paulo Henrique vai em busca do empate a equipe azul troca a bola Cezinha recebe pelo lado esquerdo vai fazer o cruzamento bola vai chegando aqui no terceiro andar vamos voltar a bola no pé do Marcão vamos ver a categoria do Marcão mas a bola pegou na mão mas o Marcão deu uma labirintite ali o Marcão sofreu de labirintite na área agora o Marcão deu uma labirintite no Marcão ali agora vai chegando o Grêmio vai arrastando a bola a equipe azul amigo do Douglas vai vencendo o jogo a equipe branca amigo do Gé Pinguinha recebe vai bater essa bola para o gol será que vai atrás da pra cá olha o Cezinha bateu gol gol é da equipe azul ele Cezinha acordou a equipe azul para a cara de 5x4 amigo será que vai em busca do empate até o Gé voltar para o jogo 5x4 é o jogo se empatar desce Roya e desce também o Furlan para a cobrança das penalidades máximas olha a bola por dentro vai trabalhando essa bola o Vicente tocou recebeu o Luan vai procurando ele ele vai atrás do gol olha o Val faz a inversão procurando Elias deu tapa de calcanhar fizeram uma gracinha ali recebe por dentro ali Paulinho para o Palinha olha o cruzamento o Val bateu perdeu brilhou a estrela do Marcão amigo quando o Val foi fazer o gocoruco Marcão cresceu na frente do Val essa aí passou era o gol que decretava a vitória da equipe branca mas estava ali o Marcão o Marcão surgiu na hora certa Carlos André o árbitro 10 minutos decresce mas nessa categoria parabéns essa aí passou o Marcão só com os olhos como diria João Paulo e Daniel aqueles olhos verdes do Marcão a bola passou ali e já foi cobrada a reposição de bola olha o Mano volta para o jogo vai em busca do empate olha só a bola no pé do Reinaldinho tem a oportunidade de empatar o jogo perdeu o time Paulo Henrique aí voltou canopé do Val e do Bulga contra-ataque armado se der no Luan complicou foi o que ele fez Tofravia agora vai ter dificuldade ali o Cezinha veio ajudou por dentro Paulo Henrique é o Mano contra-ataque agora dá o passe no Grêmio se ele acelerar leva perigo acelerou em cima do Bulga olha o Pinga recebe na bola chave o Pinga não teve domínio olha o Bulga vai trabalhando essa bola recebe tocou essa bola ali o Bulga Luan tá com ela faz a jogada veio por dentro recebeu essa bola vai fazer o corte vai bater o Luan com ela no marcão vai passando essa bola impedimento marcado ali já o Val estava com o famoso Protex olha o Pinga com ela segurou o Paulo Henrique o Grêmio posicionou vai receber essa bola olha o gol de empate se o Reinaldinho posicionar tá feito o empate olha a bola pro Reinaldinho passou se o Reinaldinho tem dois centímetros a mais ele faz o gol já estamos chegando somente na vontade do árbitro pra encerrar o jogo estamos chegando já a 590 minutos nesse segundo tempo vai tocando a bola Paulinho com ela olha o lançamento essa bola é o último lance agora mano vai Grêmio último lance tocou no Reinaldinho ele e o Gé no mano a mano ele prendeu toca essa bola sai em escanteio vem pra bola parada o Reinaldinho posicionado o Reinaldinho vai autorizar a cobrança o Grêmio ali por dentro bola boa ela passou não saiu a bola ainda olha o Pinguinha com uma grama ela sai na lateral favorece ainda a equipe azul cobrança de lateral cobrança de lateral olha o Pinguinha põe essa bola na área afasta o perigo ali mas a bola sobra no pé do mano quem afastou foi o Gé bateu pro gol longe longe fim de papo fim de jogo aqui fim de papo aqui os amigos do Gé a equipe branca com o Becari e companhia limitada vence o jogo pelo placar de 5 a 4 amigo o jogo que tava fácil de repente deu uma endurecida mas foi um jogo de festa entre os amigos os amigos se reúnem hoje nessa manhã aqui no Campos Terezinha eu e o Marcão Resenha vou ficando por aqui juntamente com o Carlos André nos encontramos em outra oportunidade sabe por que? a maior alegria tá do seu lado fique com Deus eu fui a maior alegria Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal